Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sabadão. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, na minha casa, na casa da Deice. Porta tá fechada porque tá o que, Carolzinha? Tá o que hoje? Tá frio hoje. Mas o que a pessoa pode fazer pra entrar aqui na casa da Deice? Bater na porta que daí a gente abre a porta. Exatamente. Olha que menina bonita. Vem aqui, todos os dias nós temos vídeos aonde? Aqui no canal, é só você vir aqui que você vai encontrar um vídeo fresquinho, prontinho pra você assistir e acompanhar aqui o nosso dia, nossa rotina, nossa vida, vida de uma mãe, dona de casa, de uma pequena, bonita, maravilhosa, que hoje tem tarefa pra fazer. Qual que é a tarefa que tem pra fazer hoje, me conta, conta aqui pro pessoal, deixa eu focar aqui em você. É uma maquete do bairro da minha escola. É, vai começar hoje, né? Vamos começar hoje, vamos lá, no caso ela vai começar, né? O que eu vou fazer é ir ali na internet, pegar o mapa por cima pra poder desenhar na... Eu vou ajudar ela, lógico, né? A desenhar naquela... Sabe aquele isopor da maquete? Então, ela vai fazer isso. E sabe o que eu quero fazer hoje, gente? Quero mexer no quarto da Carol. Eu tenho as roupas ali pra dobrar também, mas eu quero mexer no quarto da Carol. Bom, por quê? O que a gente quer fazer, Carolzinha? A gente quer o quê? Mudar os móveis de lugar. Mudar os móveis de lugar. Sim, gente, a gente quer mudar os móveis de lugar. E... Vocês vão acompanhar. Lembra que eu tava conversando com a Lari? Que eu falei pra vocês que eu tava conversando com a Lari essa semana? E a Lari tava falando... Ela tava me mostrando ali algumas coisas que ela tava mexendo lá no quartinho do... Do Felipinho e da Belinha. E daí eu falei pra... Ai, eu tenho que mexer aqui, quero mudar aqui. E acho que a gente vai mexer hoje. Vamos ver, gente. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Já deixei o vídeo adiantado que vai hoje pro canal. Já de editado, só falta finalizar. Então, eu acho que vai dar boa. E o gás, Daisy? Sim! Ó, logo cedo, antes do gás sair, a gente já pediu gás, gente. O fogão ficou sujo aqui. Que eu não... Né? Ah, enfim. Que eu... Ah, esquece esse lado. Tá aqui, gente. Tá com o gás aqui já. Já deixa desligar pra colocar na chaleira. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same, as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be far. O que você quer falar? Eu tava vendo a mamãe botando a água. Tava vendo, né? Tava prendendo? Só que por enquanto é muito quente pra você mexer com água quente, né, vida? Uhum. Mas já vai olhando as coisas porque ela está me ajudando muito, gente. Muito mesmo. Parabéns, tá? Opa! Aquela vez eu fiquei correndo atrás do Jair, só que eu tô correndo atrás de ti. E, gente, olha só. Vou esquentar aqui as coisas. Eu vou fazer... Vou esquentar tudo, gente. Porque não adianta a gente daí vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Ó, tem um restinho de arroz aqui com o ovo de ontem. Aqui tem a polenta que eu fiz esses dias. A moela. E aqui tem feijão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar tudo isso e a gente vai comer isso daqui mesmo, gente. Requenter. O almoço de sábado, que normalmente é macarrão, mas um sábado não vai ser. Hoje vai ser requenter. No sábado, no último sábado... Ah, no último sábado eu fiz o peixe frito que a Carol queria, né? E nesse vai ser o requenter. Porque daí não tem por que a gente fazer, né, gente? De qualquer coisa, a gente faz macarrão à noite. Vamos ver. Vamos ver e vocês vão acompanhando aqui. Então, fica ligadinho, fica ligadinho aqui pra acompanhar. A roupa ainda tá lá, tá, gente? Não dobrei ainda, não mexi em nada. E... Ai, tá um friozinho, gente. Mais um friozinho. Um friozinho! O Carolzinho tá desenhando ali, ó. Tá ali, ó. Aqui, ó. Ela tá... A gente comprou uma daquelas canetinhas pra desenhar no celular. Ela tá fazendo aqueles desenhos do Flor, que sabe? E daí tá fazendo um videozinho ali, tá agora, tá renderizando, né? Ela tava ali fazendo, tava me mostrando ali enquanto eu tava fazendo as coisas aqui. Então, gente, bora. Bora, 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 bora. E aqui tá o nosso prato pronto, gente. Olha só. O requenter, né? O resto, tudo que sobrou com o requenter. Mas é tudo que a gente gosta. É um pouco de tudo com tudo um pouco, né, amor? É. Um pouco de tudo que a gente gosta tá aqui. E a Carol pegou, gente, esse suplá aqui, ó. De panda. Que é o suplá de panda, que a casinha da Julie mandou pra gente. Que ela fez especialmente pra Carol, porque a Carol ama panda. Sim. Eu amo. E com os coraçõezinhos vermelhos, que a Carol gosta de vermelho também. Olha só que fofa, né? Vamos comer suquinho de maracujá. Bora comer. A gente nem começou a mexer ainda no quarto da Carol. Sim. Nem começou. Mas, gente, agora deu uma hora da tarde. Eu falei pra vocês que a gente ia comer aquela hora logo, né? Mas daí fui me enrolando, fui fazer um negócio, fazer outro. E não fiz. Mas, bora aí, gente. Bora aí, continue aqui. Pra vocês é rapidinho. Pra nós que vai demorar um pouquinho. Mas aqui, gente, eu falei pra vocês que eu tinha dado uma agilizada, né, no vídeo. Daí eu terminei de editar. Ele tá renderizando aqui agora. Meu, tá bem suja a tela desse celular. Misericórdia. Mas tamo aqui. Não desistimos, né, Carol? Não desistimos. Gente, enquanto eu vou lavar a louça, a Carol vai fazer o quê? Vai esvaziar esse guarda... Esse... Armagem. É, um multiuso, um armário. Esse aqui, que era uma parte do quartinho dela, quando ela era bebê, vinha essa parte. E tinha uma outra cômoda aqui do lado, que tá ali naquele escritório, closet, barra, triângulo das bermudas, buraco negro. Enfim, ele ficava aqui assim. Mas, enfim, desse aqui eu vou levar lá pro meu quarto. Pra colocar aqueles recebidos. E aquele dos recebidos eu vou trazer pra cá. Pra colocar os ursinhos, as coisinhas dela. E esse aqui também, ela vai esvaziar ele. Porque ele tá só cheio de papel, coisa assim. Ela vai dar uma olhada, ver os desenhos que dá pra guardar. E depois também a gente vai tirar. Então, esse, daí vai lá pra lavanderia. Pra quando... Quando o rapaz vier aqui pra colocar a pia do banheiro. Porque a gente vai trocar a pia do banheiro. Vai colocar aquelas que tem aquelas... Sabe aquelas de cerâmica? Que tem a perna? Aquela perna de cerâmica. E a partizinha, a gente vai colocar esses ali, ali no banheiro. Porque o nosso balcão, gente, tá detonado. Ele é de MDF, daí molha, daí tá detonado. Então, eu quero colocar um daquele ali. Eu tô ali pra colocar. Só que eu tô esperando... No banheiro. É, aquele do banheiro. Só que eu tô esperando o cara vir colocar, sabe? Vir pra colocar. Então, ele precisa ter tempo pra vir colocar. Daí, quando ele vier, eu já vou ver com ele. Pra ele pendurar esse armário ali, lá na parede da lavanderia. E daí, eu já posso também colocar ali os produtos de limpeza. Que vão ficar bem guardadinhos. Então, fica bem legal, né? Porque se ele era pra isso, é que eu já usei ele em tantos lugares, gente. Já usei na cozinha, já usei no meu quarto. Já usei no quarto de atividade, já usei no quarto da Carol. Sim, a gente usa pra caramba. Mas, então, vamos lá. Ela vai fazer isso daqui enquanto eu tô lá. Daí, essa organização aqui que ela fez. Que ela colocou as etiquetinhas, vai mudar. Porque, assim, alguns ursinhos, eles vão ficar naquele armário. Que tem uma parte bem alta, né? Então, o que for só decorativo, vai ficar lá. Algumas coisas também ela vai ver. Inclusive, ela tem aquelas caixas aqui embaixo da cama também. Que ela vai ver pra doar. Coisa que ela não vai mais usar. Que ela não tá mais usando, não tá mais brincando, né? E daí, eu vou tirar essas etiquetas aqui. Espero eu que quando eu tirar essas etiquetas, não fique marcado, gente. Porque isso daqui é aqueles móveis rústicos. Então, pode ser que fique marcado, né? Mas daí, vamos ver o que vai dar. Ui! Engasgou? Que? Engasgou? Isso que tu não vai nem ajudar? Não, você não vai ajudar. Tu vai pegar os brinquedos e sair correndo, né? Eu sei. Tem um cachorrinho da Carol. Cadê o cachorrinho? Nem sei onde que tá. Tem um cachorrinho da Carol que ela não pode ver que ela sai correndo com aquele cachorrinho. Tá ali dentro. Tá ali? Eu vou pegar. Ela não pode ver aquele cachorrinho. Não. E a Carol já deu alguns bichinhos pra ela, gente. Ela não pode ver aquele cachorrinho que ela... Esse aqui. Ele late de verdade? Quer ver, ó? Agora só porque eu tô gravando, ela não quer. Mas ela pega esse dali e sai correndo, né, Carol? A Carol corre atrás dela. Ah, misericórdia. Basicamente, tudo em ordem aqui, gente. Louça lavada, tudo certinho, mas não varri o chão, tá? Mas limpei ali as bancadas, limpei o fogão que tava precisando também. Agora, eu vou aqui pra dentro pra gente começar a mexer aqui no quarto da Carol. Daí, gente, olha só. Ela já veio separando algumas coisas aqui. E daí, eu vou ver aqui. Aqui tem capa de almofada. Tem, ó, brinquedinhos, coisinhas assim que eu vou ver. Ela também tá colocando as coisas num saco ali. Esse daqui ela já esvaziou. Já vou começar retirando ele daqui. E daí, eu vou aproveitar, eu vou arredar e vou passar aqui, gente, aquela água com que boa. Se tu for ver, ó, é só nessa parte aqui de baixo que tem. Aqui em cima ele tá um pouco. Já vou aproveitar, vou passar na parede toda, né? Mas não tá tanto. É mais aqui mesmo que tá essa partezinha do mofo, sabe? Essa outra parte aqui, ó, da parede, ela é pra garagem. Essa daqui é pro banheiro, não tem nada de umidade. Ali tem uma toalha que eu tenho que tirar dali. E aqui é pro meu quarto, também não tem. Então, o que tem mais é aqui que eu acho que é onde, quando tava aquela época de chuva, gente, chove bastante e aqui continuava úmido, sabe? Embora, quando a gente mandou fazer a casa, a gente fez a casa até, eu acho que era um metro e meio, três metros e meio. Ai, não sei, acho que era um metro e meio do chão pra cima, era com um que não era pra dar isso. Mas deu, né? Fazer o quê? Inclusive ali, ó, tem uns cantos ali que o Jace até passou um, como é que é o nome daquilo? Uma massa branca ali que se chama, esqueci o nome daquela massa branca, sabe? Mas, enfim. Esvaziei, gente, aqui, ó. Tá vendo, ó? Esvaziei. Agora eu vou tirar um pó, vou arredar, vou tirar um pó, vou passar um lustramóvel pra depois levar pro quarto da Carol. E daí eu vou trazer o outro branquinho pra colocar aqui por enquanto. O meu quarto, ele tá bagunçadinho, gente, ó. Tem também que limpar ali. Só que deve ser outro dia, não dá pra fazer tudo no mesmo dia. Aquilo que eu sempre falo pra vocês, a gente vai fazendo aos poucos, né? Aqui em cima da cama eu coloquei alguns recebidos que eu tenho pra mostrar pra vocês. Então, na verdade, assim, eu mostrei ele já num geral. Só que eu quero mostrar individual, tem algumas coisas aqui pra mostrar, né? Então, né? E aqui tem coisa que eu já mostrei também, que depois eu vou levar pra lá, que estavam aqui ainda. Que eu vinha pegando aqui, entende? Tudo coisa, assim, de organização, né, gente? Gente, inclusive, gente, daquela sopa que eu mostrei pra vocês, olha só essa daqui. Eu tô doida pra fazer essa aqui também. Essa aqui é uma canja de quinoa. Aquela lá era... Tinha quinoa, mas era com lentilha rosa, né? E essa aqui é quinoa com mandioquinha e cenoura. Doida pra ver como é que é. Gente, o tempero deles é muito bom. E é muito prático de fazer essas sopas, gente. Olha só, vem aqui os passo a passo, como aquele sopão mesmo, sabe? E esse aqui também rende três porções igual aquele lá. Tô doida pra experimentar, né? A placa tá aqui, aquela placa da Carol lá pra fazer aquele trabalho dela, né? Tá aqui. E vamos organizar. Ai, deixa eu te mostrar aqui, ó, nessa caixa aqui, que eu recebi lá da casinha da Júlia itens de mesa aposta. Eu deixei aqui, ó, esses porta-guardanapos que ela mandou também. Isso aqui foi a casinha da Júlia que mandou. Olha que lindo, gente. Que perfeito, né? Eu tenho o branco desse que eu ganhei da Cris, da Casa 3 Atelier. Uma vez, faz o que? Acho que uns três anos que eu ganhei. Tem esse aqui que eu ganhei da Jú. E esse aqui que eu recebi também lá da nossa nova parceira, que é a Sensações Mesa Aposta. Olha só. Dá pra fazer umas mesas lindas. Acho que amanhã eu vou montar a mesa com esse daqui, ó, com esse rosa aqui. Vamos ver daí. Eu deixei aqui dentro dessa caixa aqui, gente. Pra eles ficarem bem guardadinhos, sabe? Até eu ver como é que eu vou organizar. Enfim, bora fazer isso daqui, organizar aqui, né? Pra levar pra lá. Olha o que eu trouxe pra cá também, gente. É essa mistura pra bolo que eu já mostrei pra vocês lá no Instagram. Só que eu não... Pra bolo. Mistura pra biscoito. Ela é pra aqueles biscoitos fritos, sabe? Só que eu não... Gente, eu morro de medo dessas coisas fritas. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho medo que eles estorem, sabe? Eu vou fazer. Só que eu não vou fazer o pacote inteiro. Vou fazer metade do pacote. Eu sei que aqui diz que é um ovo pro pacote inteiro. Mas daí, eu vou reduzir a quantidade de água, entendeu? Vou colocar menos água. Ao invés de colocar 100ml, eu coloco 50 e vou vendo como é que vai dar o ponto. Daí, eu vou fazer ele na airfryer pra gente tomar agora de café da tarde e depois, tá bom? Agora tá dando 4 horas e ainda dá tempo de eu mexer mais lá. Então, mas aí depois eu venho aqui pra fazer aqui. Essa tabuinha aqui, gente, que eu mostrei pra vocês esses dias, que é ali da Astral, olha só. Que lindinha. Eu tô deixando ela aqui, porque a gente pode usar ela tanto assim como petisqueira, ou às vezes eu tô usando ela assim, ó, na mesa. Fica bem legal. Então, ela tá aqui do ladinho tão bem das minhas tábuas, né? Eu sou apaixonada por tábua, né, gente? Gente, eu acabei não gravando pra vocês, mas vocês conseguem ver a diferença do antes e do depois? Depois eu vou tentar ver se eu consigo um print pra colocar pra vocês verem. Como que tá aqui. E lá em cima, eu já falei até pra vocês que não tava. Mas eu passei, daí depois eu já fui vendo a diferença, gente. Sabe o que que eu fiz, ó? É aqui dentro desse mope, tem água e água sanitária. Tá dando eco porque eu tirei as cortinas também pra lavar, né? Mas água e água sanitária, gente. Daí eu tô passando. Olha só. Olha só. Que coisa mais linda. Agora eu tô fazendo esse lado aqui. Mas aqui, ó, que tava bem aquela parte que vocês conseguiam ver. Vocês estão conseguindo ver a diferença? Assim, a gente, pessoalmente, dá pra ver total a diferença aqui, né, Carolzinha? Ah, de lógico, tem essas partes aqui embaixo, gente, que tem no hemofo, que é mesmo, já tá aparecendo o a... de novo o reboco, né? A gente precisaria pintar, na verdade. Descascou, né? Não, é que descascou, na verdade, né? Daí aqui também, ó, que eu tinha pendurado um quadro uma vez pra fazer atividade. Então, essas partes assim. Agora que eu tava falando do quadro aqui, até eu fiquei pensando se eu trouxesse a cama pra cá. Mas daí o problema que você traz pra cá, quando a Carol dorme antes que a gente, a gente tá lá na sala e fica aquela luz no rosto dela. Porque daí eu poderia colocar ali aquele quadro que tá na sala. Mas não. Vamos fazer desse outro jeito mesmo, que é melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar agora aberto um pouquinho, gente, ó. Esse lado aqui eu peguei e passei aqui nessa parte aqui do forro, ia falar do teto também, né? E passei ali no chão. Então, agora, eu vou ali fora, gente, pegar e pendurar umas roupas que eu bati e daí já vou colocar a toalha que eu falei pra vocês que eu ia colocar pra bater, que eu ia colocar pra lavar, né? Então, eu vou aqui fora agora. Nem sei se eu falei que eu ia colocar, que eu tinha colocado pra lavar, que eu ia colocar pra lavar, né? Daí tá aqui, ó. Só vou, então, agora. Porque daí, como é que eu faço, gente? Eu penduro e deixo ela pendurada depois pra secar já pendurada na cortina, sabe? Então, só vou ali pendurar agora aquelas roupas e colocar isso daqui pra bater. Bora lá. Gente, vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer... Vou colocar por xícara aqui pra mim poder saber melhor pra próxima vez, né? Uma xícara. Vou colocar uma xícara e meio, eu acho. Ele tem quantos? É que ele disse que tem 500 gramas. Cheirinho gostoso. Vou colocar uma xícara e pouquinho assim. Acabou a bateria da câmera, gente. Daí eu fui ali trocar a bateria. Aqui, ó, eu coloquei, então, duas xícaras da... Uma xícara... quase duas, porque a segunda eu coloquei por aqui assim. Do... desse pozinho ali, gente. Vamos testar e ver se dá certo. Eu vou colocar aqui o ovo, que na verdade, pro pacote inteiro é um ovo, né? E vou misturar aqui pra gente ver o que que vai dar. Daí depois ele diz ali que vai também 200 ml de água. Mas daí eu vou colocando a água aos poucos, pra ver ele chegar no ponto, entendeu? Ó. Essa que tá esfarelando. Eu vou untar essa forma. Eu ia fazer ali no coisa, mas eu vou fazer no forno. Eu vou untar essa forma aqui, ó. Porque eu tô com medo que ele grue. Então, eu vou untar aqui, ó, com margarina. E vou fazer nessa forma aqui. Vou untando de pouco em pouco, porque eu não sei quantas bolinhas vai dar. Eu vou fazer em bolinha daí. E aí 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 Prontinho Prontinho, gente Olha só Ficou assim os... No caso, era pra ser rosquinha, né, gente? Aquelas rosquinhas Mas ficaram assim, ó Deixa eu abrir pra mostrar Deixa eu dar uma mordida Olha aqui como que ficou por dentro, gente Talvez Dá pra ser pra colocar, sabe o que? Um pouco de óleo Passar um pouco de óleo Já que ela tem que ser frita, né? Mas tá macia E crocante por fora Aparenta que ela tá precisando assar um pouco mais, né? Não sei Pode ser, né? Que precisasse assar um pouco mais Só que daí ia ficar mais dura aqui Então É pra ser frita mesmo, né? Mas como eu tenho medo Vamos o quê? Usá-la Assim Gente, deu certinho aqui, ó Esse daqui A cama Aquele ali encaixou certinho Mas certinho, certinho Assim, ó Deu No jeito Aqui, ó Eu já arrumei Tá vendo? Eu coloquei aqui os bichinhos de pelúcia E fui descendo assim com as bonequinhas E aqui eu tirei uma prateleira Pra colocar a mochila dela Então quando ela chegar Ela já tem onde colocar a mochila dela Fica certinho ali E ali no cantinho Ela pode colocar um tênis Ah, ela pode colocar também As outras bolsas dela ali também Pode deixar ali E agora eu tô arrumando esse aqui A cortina eu já lavei Só que daí eu coloquei ela no varal Depois eu vou te mostrar Pra depois trazer ela pra cá Aqui ficou a caixinha Com as bonequinhas pequenas E aqui os carrinhos As coisinhas assim Agora eu vou arrumar o resto, gente E eu quero arrumar um cantinho aqui Com essas coisas de... Que ela usa, né? O perfume Esse daqui eu passo no cabelinho dela Esse daqui eu acho que eu tava levado pro meu quarto Que eu diminuo as coisas aqui, entendeu? Aqui tá o quartinho da Carol Olha só Não tá tudo arrumado ainda A Carol tá organizando ainda algumas coisinhas Mas ó, ficou daí aqui, né? Eu tinha mostrado pra vocês Que tinha encaixado direitinho aqui, né? Coloquei a cortina Tirei aquela da pólida Eu coloquei essa daqui Mas eu já lavei a da pólida Ela tá pendurada lá no varal, tá? E essa daqui, gente Ela tava guardada Mas eu aproveitei e coloquei de novo Pra ficar aquele cheirinho de amaciante Sabe? Passei em todas as paredes Embora aqui, que nem eu falei pra vocês Ela não tava mofa Mas eu também passei E passei no teto, tá? Também passei no teto Aquele mop Daquele jeito ali que eu mostrei pra vocês Aqui, né, gente Tem aquela questão Que a gente vai ter que dar uma pintada um dia Eu até tava falando De repente colocar um tecido de parede Alguma coisa Não sei Talvez pintar mesmo Vamos ver Como que a gente vai fazer, né, gente? Mas ficou Olha só que lindinho Gente, perfeito Olha, ele deu certinho aqui Ele ficou aqui os bichinhos As coisinhas, né? E aqui embaixo da cama, gente Ficou as caixas com os brinquedos Como ela já ficava Só que a gente não conseguiu pegar as caixas todas Pra fazer organização Então A gente vai ter que fazer organização outro dia Olha só Mas olha como é que ficou Ela vai arrumar agora aqui, gente, ó A casinha, né? Aqui certinho Tirei daí o sofazinho daqui, gente Daí deixei só esse daqui E daí tá aqui no meu quarto Tá assim Que nem eu falei pra vocês, né? Que a gente vai Acho que não sei se eu já falei aqui nesse vídeo Mas eu vou limpar Tá vendo lá? Tá tudo mofo também Vou fazer a mesma limpeza aqui Aqui eu tirei aquele lá E coloquei esse sofá A minha ideia, gente Vai ser Transferir a cama A cama novamente Pro lado de lá Sim, gente Eu sou dessas, né? Eu vivo mexendo, né? Mas a minha ideia é transferir pra lá E trazer esse pra cá Daí talvez vai ficar Do um lado da cama A penteadeira E do outro lado A poltrona, né? Teve uma época Que já foi assim Não sei quem já tava aqui nessa época Quem lembra, né? Mas vai ser assim E esse vem aqui pros pés da cama Sozinho Ele, né? Prontinho Bonitinho Ele aqui com a televisão Tudo organizadinho Vamos ver Mas isso são cenas Pro próximo capítulo, né? Até tá meio bagunçado ali, ó, gente Tá tudo bagunçado E quando a gente olha E vê aquele jeito lá Também, ai, dá uma agonia Mas vamos Vamos ajeitando, gente E aqui também é de renda Tá vendo? Só que aqui é creme E aqui no quarto da Carol É branco, né? As paredes da casa São um cremezinho O teto é branco Me arrependo, gente De não ter pintado as paredes também De branco Acho que ia ficar até Dá uma amplitude maior, né? Mas na época foi assim Que eu escolhi Quando a gente mandou pintar Mas e aí, gente? Me diz O que vocês acharam? Ficou bom, né? Ó, daí ficou um espaço aqui Outro espaço ali E aqui, ó Atrás da casinha Ficou um bom espaço Pra ela também Então Ela vai conseguir puxar bem Lá os brinquedos Ficou bom ali Pra gente poder abrir a A janela também E aqui ficou Pra ela poder brincar aqui Com a Com a Fogão e a geladeira Porque antes ficava O fogão do lado E a geladeira do outro, né? Agora os dois estão juntinhos E aqui ficou um corredor limpo, né? Ah, e eu não sei Se eu tinha mostrado aqui Aqui eu deixei As mochilas dela Que são várias bolsinhas Que ela tem E junto aqui Tá a mochila da escola Tá aqui no cantinho Dei uns brinquedinhos assim Ah, Deise Se ela quiser brincar Com os daqueles que estão lá em cima Ela me pede Eu pego pra ela De boa, assim Isso daí Eu confio bem nela Ela não vai se pendurar, gente Isso daí Eu já tive outras vezes Aquela cantoneira que tá na cozinha Até ficou uma vez aqui Ela não se pendura Ela me pede ajuda, né? E aqui em cima da cama Ela acabou colocando A A boneca G aqui Esses aqui Sempre ficam na cama Que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Mas ela colocou de novo Essa É a Vitória A Reborn, acho que é, né? E essa daqui Que é a Esqueci o nome dela Tati Isso Daí deixou aqui E ali ficou assim Deixa eu ligar aqui O abajur Apaga aqui a luz do quarto Pra mim, Carol Aqui o abajurzinho dela, gente Olha só Daí fica assim, ó Pra ela dormir Apaga a luz do corredor, amor Ó Essa outra Essa outra corredor também Corredor Ó Tá vendo? Daí vai ficar assim, ó O quarto É só uma luzinha mesmo Assim Eu até pensei em colocar a luzinha Em cima da geladeira Mas como ela vai estar brincando Essas coisas Daí pode ser que fique ruim, né? Então deixa ali mesmo, ó Prontinho Pode acender, amor Ó Pronto Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que ficou aqui, gente Aqui ficou a caixa Com as miudezas Boneca Poli Lola Essas bonequinhas pequenininhas E aqui os carrinhos, tá? Esse daqui, gente Ela tem bem desde pequenininha E tinha quebrado aqui Eu colei Daí coloquei aqui de volta Aqui ficou aquele carrinho Que tava lá embaixo da cama Que eu peguei e mostrei pra vocês Aqui, ó Nós temos uma caixinha Gente, com carimbos São vários carimbinhos Ela ganhou num aniversário É bem legalzinho, sabe? Daí dá pra carimbar Ela pode aproveitar Aprender pra desenhar Então fica aqui Aqui, ó Nós temos tinta guache Tinta Tem algumas tintas de tecido Aqui dentro junto Mas a maioria É guache, ó As tintas aqui Tô em três de tecido Oi? Tô em três de tecido Três, né? E daí Os pincéis estão lá Na mesinha dela Aqui tem aquelas areias Tipo areia magnética Areia... Sabe aquelas areias satisfatórias? Então, ali tem aquelas areias Aqui massinha de modelar Aqui itens pra mexer na massinha de modelar Tem aqui também a slime Aqui o coisinha do brinquedinho dela De cachorrinho Aquelas pecinhas de... Ah, esse cachorrinho aqui, né? Isso Aqui aquelas pecinhas de... De engenheiro E aqui joguinhos, gente Laboratório, quebra-cabeça Banco imobiliário E aqui vários quebra-cabeça E ficou assim, ó Daí fica fácil dela visualizar também Tá vendo? Ah, e aqui em cima, gente Daí ficou, ó A cestinha aqui com os itens dela de higiene Deixei esse ursinho aqui Escova Eu gosto desse escovo aqui Porque o cabelo dela é ondulado, né? Aqui eu coloquei as moedinhas dela Olha só, gente E aqui tem aqueles slachiquinhos pequenininhos E aqui os rabicózinhos dela A Santa Carolina E aqui o abajur Ficou bom, né? E aqui nós temos roupas que a gente não dobrou Marquei Eu vou tirar daqui Vou colocar naquele sofazinho que tá no meu quarto Só pra gente finalizar assim E daí amanhã, tendo um tempo Eu dobro Finalizando mais um dia por aqui, gente Carolzinha já tá lá dormindo Mostrei pra vocês ali, né? Fica bem escurinho o quarto dela Vim aqui me despedir de vocês Já deixei ali, ó Tá penduradinha ali a veste dela Amanhã cedo ela vai servir na missa Na missa às sete e meia E amanhã eu volto aqui com vocês Mostrando pra vocês mais um pouco do nosso dia a dia Do que a gente tá fazendo por aqui Eu espero de coração que vocês estejam gostando aqui De acompanhar esse nosso dia a dia As nossas rotinas O que a gente vem fazendo Espero que um pouco do que eu trago aqui pra vocês Possa te motivar, te inspirar Possa te alegrar Possa ser um momento de distração aí pra você, tá bom? Espero de coração que te faça bem, tá bom? Eu vou ficando por aqui então Boa noite, gente Um beijo Ai, me conta aqui O que que tu achou ali do jeito que ficou o quarto da Carol Se tiver alguma dica Pode dar a dica aqui, gente Que nem eu falei pra vocês Ó, já está ali, ó Boa noite, amor Você mostrou a língua pra elas, amor? Era pra ti a língua? Era pra mim Agora eu não sei o que que era pior Boa noite, gente Ah tá, eu tava falando, né Que nem a ideia da dica do sofá, né Que eu falei que foi uma seguidora que tinha dado a dica Então, gente Às vezes, na hora Ai, encostei aqui no negócio Tinha uma fita durex aqui Às vezes, na hora A gente não Eu não faço Mas depois eu olho e acabo fazendo Então, dica, gente É sempre bem-vinda Tá bom? Um beijo Fica com Deus E até amanhã Te espero aqui Vídeos novos Todos os dias Tá onde? Na casa da Daisy Isso, aqui em casa Agora é Meu Deus Onze e meia Boa noite Fui Tchau Tchau